E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem queijo sem uma lei pra que machuca os coitados E nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô, polícia, vende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, vende essa bandida Alô, polícia, vende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer, mas vou animar Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô, polícia, vende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, vende essa bandida Alô, polícia, vende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Alô, polícia, vende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, vende essa bandida Alô, polícia, vende essa mulher que acabou com a minha vida